Olá, artistas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, eu voltei pra dar continuidade na página dupla do tema da Pocahontas. Então, pra começar, eu fiz igualzinha a outra página. Eu peguei os lápis de cores aquareláveis da Faber-Castell, que eu falei no último vídeo, que eu comprei aqui no Canadá, que é da Tailândia. Então, ele tem umas cores diferentes e a numeração também é diferente. Então, eu comecei passando ali, bem na parte superior, comecei com um tom azul. E aí, eu peguei o lápis da cor roxa e fui passando no meio das duas páginas ali, porque como na outra página estava já meio roxo, eu queria dar o efeito de que as duas páginas estavam juntas, então eu passei o roxo nas duas páginas. Então, eu passei todo o lápis de cor roxo no canto esquerdo da minha segunda página e eu comecei a passar por cima do azul também. E aí, eu fui descendo um pouco pra tentar fazer um degradê. Aí, eu peguei um rosa e aonde eu tinha passado roxo, eu passei um pouco em cima do roxo, esse rosa, e fui trazendo um pouquinho mais pra direita. Depois, eu peguei o lápis do tom laranja, pra já começar a fazer a parte de baixo, pra eu saber até em que altura ia ficar bom esse tom. Porque eu não queria que ficasse muito laranja, sabe? Eu queria que ficasse só uma parte pequena de baixo. Aí, eu peguei o roxo e voltei lá em cima com ele, pra poder descer um pouco mais naquele tom de roxo ali. Depois, eu peguei um tom de rosa escuro e eu fui seguindo, fazendo o degradê. Passei um pouco em cima daquele roxo que eu tinha passado e fui trazendo mais pra baixo pra fazer esse degradê. Daí, eu tentava tomar cuidado pra não passar nas folhas, até porque tava com aquela película lá pra aquarela. Aí, depois, eu peguei um outro tom de rosa mais claro e fui passando ali, perto do laranja. Eu sempre tento passar... Quando eu vou fazer um degradê, assim, eu tento mesclar as cores, pra não dar tanta diferença e ficar aquela coisa bem marcada. Então, quando eu tava fazendo esse do laranja e todas as outras cores, eu passo um pouco na cor que eu tinha passado antes e vou descendo, pra fazer a mesclagem com a próxima cor. Depois, eu peguei um outro tom de rosa, que é mais puxado pra um magenta. Eu voltei lá em cima e continuei passando naquele outro tom de rosa, o último que eu tinha passado, e fui descendo. Tá meio confuso, né? Porque eu fiquei pinta embaixo, pinta em cima, mas é porque eu queria que ficasse... Eu não queria pintar demais de uma cor, então eu fui pintando aos poucos, pra ter certeza que ia ficar no tom que eu queria. Teve uma hora ali que eu voltei com o laranja, pra dar uma reforçada, depois eu voltei com o azul. Porque eu achei que aquele azul e o roxo não tinha dado uma transição boa, então eu voltei com eles ali pra tentar fazer melhor. E dessa vez, eu tentei passar mais forte o lápis, pra ver se quando eu aquarelasse, não ficasse aquela cor meio xoxa. Só que como é uma área muito grande pra pintar, é muito difícil, tipo, demoraria muito tempo, então eu fui passando mesmo, mesmo assim ficou umas partes em branca ali. Mas depois, eu segui o mesmo esquema da primeira página, e vocês vão ver que eu vou passar a aquarela por cima, pra ficar uma cor bem forte. Então, nas duas páginas, o fundo, eu tentei fazer o mesmo esquema nas duas, pra poder ficar o mesmo efeito. Então, como eu falei no último vídeo, nessa página, eu quis fazer mais uma coisa do pôr do sol, assim, que tem uma parte do filme, que ela tá em cima de uma montanha, assim, e o fundo é com cores, assim, bem quentes. Então, eu quis representar isso. Então, aí, por último, eu peguei um tom de rosa mais claro, tipo o rosa chiclete da Faber, e aí eu fui pintando o resto que... da página que eu não tinha pintado no meio ali. da página que eu não tinha pintado no meio ali. Amém. Aí vocês vão ver que eu voltava com alguns lápis para retocar algumas áreas, porque eu achava que não estava muito bom. E aí eu comecei a aquarelar pela parte laranja ali debaixo, e aquela transição do roxo com laranja ficou meio feio, tem que compensar que ficou meio estranho, mas tudo bem, foi só uma parte pequena ali. Então eu comecei do laranja e comecei a subir, então para não levar o tom laranja para as outras cores, que ia ficar bem esquisito, como deu para perceber ali no canto esquerdo, eu sempre ia limpando o pincel, então vocês podem ver que eu estava usando ali o papel aquele de cozinha mesmo, para chupar banho da batata, então eu molhava o pincel e limpava nesse papel. Eu estou usando um pincel chato da Faber, o achatado, porque ele é maior, então eu consigo ir mais rápido com ele. Como sempre, eu achei que não ficou muito bom, porque eu queria um tom mais forte e não ficou como eu esperava. Mas tudo bem, a outra página também não, né? Então aí eu não mostrei, mas eu já estou usando aquela minha aquarela de pastilha escolar que eu usei na outra página, e aí eu tentei pegar umas cores próximas, então eu comecei com um azul, depois eu usei um roxo, fiz um degradê ali, depois eu peguei um tom de meio rosa com um roxo, olha lá, que cor é essa? Então é isso, eu fui tentando achar umas cores parecidas e fui passando em cima para deixar mais forte as cores. Só que aí vocês vão ver que as cores, elas ficaram... parece que ficou tipo um azul, um roxo, aí um rosa e depois embaixo um laranja. E então, quando eu passei a aquarela, eu não consegui fazer muito bem essa transição como eu tinha feito no lápis de cor. A minha aquarela da cor laranja escureceu um pouco, mas eu tenho... não tem problema, porque ficou bonito do mesmo jeito. Então aí eu ia voltando depois, e assim, gente, sempre que eu queria passar uma camada, eu esperava secar, e aí eu voltava com a aquarela. Então aí eu tentei arrumar ali a parte do meio, eu tentei passar um roxo com rosa, porque eu achei que tinha ficado muito marcado, e aí eu fui na transição do laranja para o rosa ali, e do roxo para o rosa, como não tinha dado muita diferença, ele ficou parecendo uma cor só, então aí depois eu vim com outras cores para tentar fazer o degradê ali. E dessa vez, eu tenho... nas folhas eu não tive chance, eu tive que passar por cima delas, mas na Pocahontas eu tentei não passar a aquarela em cima, porque da outra vez nas folhas lá manchou, né? Então teve diferença de cor, foi difícil pintar. Então as folhas ali tudo bem, porque aí eu talvez conseguiria cobrir elas depois, mas na Pocahontas eu tentei não passar, porque como é pintar cabelo, pele, aí um tom rosa ou laranja ia dar diferença, né? Então eu tentei não passar nela. Gente, eu não sei se essa página ou a outra foi mais complicada de acertar o fundo, até conseguir acertar do jeito que eu queria. porque acho que essa página foi mais difícil, porque o laranja ali, ele não... sei lá, ele não consegue mesclar direito com rosa, então foi bem mais difícil. E a outra página não, era só tons de azul e no final ele tinha um verde que também se mistura com azul, fica um tom legal. Bom, aí eu queria... eu pensei em escurecer mais a parte do azul ali, né? Então eu peguei o meu lápis da marca Lyra, que eu tinha usado na outra página também, na parte mais de cima lá, a parte mais escura, e aí eu comecei a passar bem de leve ali, voltei com um pouco de roxo também, pra tentar fazer aquela mescla que eu não tinha gostado. Então aí, de novo, pego o pincel, molho a página, gente, sério. E daí eu consegui escurecer a parte de cima ali, que eu achei que ficou melhor. Peguei o tom de roxo ali, pra fazer essa transição também. Ó, pintei. Gente, eu acho que eu nunca pintei tantas vezes essa página aí. Mas vocês vão ver que no final vai dar certo. Apesar de ter passado pra outra página, né? Mas tudo bem. Quando a gente for pintar outra página, a gente... A gente vê como que a gente pode consertar aquilo. Bom, então aí eu já tô tirando aquela película de aquarela, pra poder começar a pintar as plantas já, as folhinhas. Tirei ali da Pocahontas, no braço dela, fui subindo. Da Pocahontas foi mais fácil, porque era uma área grande, daí puxava, assim, e saía. Gente, pra vocês terem noção, essas duas páginas aí, elas... Eu molhei tanto elas, eu passei tantas camadas de aquarela, que as duas, elas encolheram. E, tipo, você consegue ver, assim, a outra página. Tá muito engraçado. Elas encolheram demais. Bom, então agora eu vou começar a pintar as folhas. E pra isso, eu vou usar os lápis de cores da Tris. As mesmas lápis da mesma marca que eu tinha usado na outra página. Dessa vez eu vou usar os tons. Vermelho, morango com o laranja, o violeta com o rosa, e o púrpura com o rosa. Então eu vou fazer as combinações com essas cores aí. Então ali eu já comecei fazendo uma folha só com o laranja, depois uma só com o vermelho. E aí, que essas eram as folhas mais pequenininhas, né? Então eu tentei fazer as folhas maiores, com duas cores, pra ser mais fácil de pintar, né? Então aí, como a aquarela dava uma apagada, como eu fiz na outra página, eu fui contornando as folhas com uma caneta bique preta normal mesmo. Então aí foi isso. Eu fui vendo e intercalando as cores, pra pintar as folhas, tentando ver se não tinha uma cor parecida com a outra do lado ali. E nessa página, eu acho que eu passei o fluido lá, aquela máscara pra aquarela, eu passei melhor. Então, eu achei mais fácil de pintar as folhas, porque manchou uma ou outra, mas no geral, assim, foi bem mais fácil de pintar e não deu muita diferença. Então também, como teve algumas áreas em volta das folhas que não pegou a cor, então eu tentava pegar um lápis de cor no tom parecido pra poder pintar a parte em volta das folhas. E aí, gente, eu peguei o lápis de cor verde e água e o azul que eu tinha usado nas folhas da outra página, eu quis colocar algumas folhas com essa cor nessa página, porque eu queria dar essa impressão de que é a continuação, e eu achei que ficou bem legal, deu um contraste bem legal com o fundo ali. E aí, como sempre, eu não gostei que o lápis de cor ficou meio fraco, então eu voltei com umas canetinhas com um tom parecido e passei em cima do lápis de cor que eu tinha passado nas folhas, pra deixar bem mais forte. E dessa vez, nessa página, eu aprendi que eu primeiro precisava passar o lápis de cor embaixo e a canetinha por cima, porque na outra página eu passei a canetinha direta e a canetinha direta do lápis de cor. E assim, eu vou fazer o lápis de cor. E aí, gente, eu vou fazer o lápis de cor. E aí, gente, eu vou fazer o lápis de cor. E aí, gente, eu vou fazer o lápis de cor. E aí, gente, eu vou fazer o lápis de cor. E aí, gente, eu vou fazer o lápis de cor. E aí, gente, eu vou fazer o lápis de cor. E aí, gente, eu vou fazer o lápis de cor. E aí, gente, eu vou fazer o lápis de cor. E aí, gente, eu vou fazer o lápis de cor. E aí, gente, eu vou fazer o lápis de cor. E aí, gente, eu vou fazer o lápis de cor. E aí, gente, eu vou fazer o lápis de cor. Ah, e nessa página de diferente, teve a noz, que tá voando ali com as folhas também, eu pintei ela com um tom de amarelo e um tom de ocre. E aí, pra pintar o passarinho, eu usei um tom verde, que eu já tinha explicado no outro vídeo, que tem uma cena do filme que tem um azul, um verde e um vermelho, então eu achei que colocar um verde nessa página ia destacar bastante, já que o fundo era rosa, então eu fiz com um tom verde claro, e depois eu passei um verde escuro ali, pra dar um destaque, e pra dar um volume também. Então, as folhas não teve segredo, eu fiz a mesma coisa da outra página, só mudei as cores e fui pintando metade e metade. Música 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 E aí, pro outro passarinho, eu usei um azul claro, e pra fazer as sombras dele, eu usei um azul mais escuro. Música Música E aí, foi isso gente, eu tô quase terminando já. Então, pra esse vídeo não ficar longo, eu deixei pra pintar Pocahontas no próximo vídeo, porque como tem pele, cabelo, essas coisas mais, vai demorar um pouco, né? Então, eu vou encerrando o vídeo por aqui, eu espero que até agora vocês tenham gostado, porque eu tô gostando muito de como tá ficando. Então, se vocês estiverem gostando também, me dá um like nesse vídeo, pra mim, pra eu ficar sabendo se vocês estão gostando ou não. Se você é novo no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho pra saber quando eu vou postar vídeos. Se você conhece alguém que gosta de pintar como a gente, compartilha esse vídeo com outras pessoas, pra gente crescer mais e mais. Então, no próximo vídeo, a gente termina Pocahontas, e aí, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês as duas páginas de como ficou. Então, é isso, o resultado, por enquanto, está desse jeito, com o fundo desse jeito, bem colorido, com um degradê, com um pôr do sol. Tentei fazer as cores num tons mais quentes também. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau!